Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e vamos continuar com a nossa maravilhosa campanha de Europa Inversales 4 Galera, eu vou deixar vocês decidirem, tá? Nós vamos vassalizar Roland ou não, tá? Digam aí no chat, quem quer que a gente vassaliza Roland, digam, quem não quer, digam, e é isso Inclusive, eu vou colocar esse exército por aqui, porque se vocês quiserem que a gente vassaliza Roland A guerra vai ser por aqui, e eu não quero ter que ficar movimentando pra ir pra cá Mas basicamente isso, digam aí no chat, tá? Vai ser interessante descobrir isso Vocês tem que evoluir esses fortes, galera, porra, tá ruim isso aqui, 40% Os fucking ortodoxos no momento, quer saber? Eu vou fazer o que vocês sugeriram Eu realmente vou anexar Smolensk, primeira coisa que eu vou fazer, quero eu anexar, ah, quero Perder um instabilidade aqui de graça, assim A segunda coisa que eu vou fazer é melhorar a relação com esses caras Eu tô melhorando a relação com esses caras, justamente não me entendo Oh, caramba, de novo Pior que nem tem tantos bons territórios aqui, assim Pronto Deixei em paz aí por um tempo Direto dos pontos dos militares não é ruim, na verdade Porque aquilo ali, querendo ou não, vai aumentar o nosso force limit, olha só Ela tá em 122, tá vendo? Então, na verdade, não é nada ruim Love Territory de Augsburg, de novo, cara Você anexou a Bavaria de novo? Não, né? Quem que você anexou agora? Devolve os caras aí, pô Obrigado E esse cara aqui em Salzburg vai ser Cidade Livre Filho da mãe Isso é uma teocracia What the fuck Tô perdendo pontos A galera tá votando em mim por enquanto Platinei, deixa eu melhorar a relação com você Revelations Quem sabe você vota em mim Relação diplomática, tá ok Vou pegar uma coisa aqui Aqui Acho que é aqui mesmo Bom Eu realmente vou ter que fazer a anexação desse cara Adoraria ver quantos pontos nós gastaríamos pra anexar ele Adoraria Mas vai demorar um tempo Proveleitos mais 30 Libertei algumas províncias Vassalo mais 50 Subsídios mais 15 O Iron Marge mais 25 Por que que tá tão negativo assim? Uns 45 por causa da marcha? Sério? Uau Influenciar vocês Toma grana aí por opinião Não deveria ter feito isso agora Porque isso expira Mandei bem mal Mas whatever Tem um cara do Improvilations aqui Eu não posso pegar ele Por causa das votações Você já tá influenciando O que que você quer? Você quer a graça imperial? Toma aí Bom Graça imperial pra você Obrigado Agora você bota em mim Você também é útil Toma graça imperial aí Pronto Bota em mim aí Thank you Beleza Os infinitos que ela tava De Moral of Arms Na verdade Na verdade o Moral of Arms Nela tá bem baixo Agora Deu uma bela caída Isso é bom Isso é ótimo pra gente Outra coisa que eu quero dar uma olhada É nos números Primeiramente os navios A França tem muito heavy ship Tá vendo? Muito heavy ship Eu vou ter que construir aqui Mais ou menos uns Mais uns 15 heavy ship Mais ou menos Pra aguentar a frota naval francesa Pelo menos mais 15 heavy ships Eu nem sei se eu tenho espaço pra isso Definitivamente eu não tenho dinheiro pra isso E além disso Deixa eu dar uma olhada aqui Em outra coisa Quero olhar mais os números Quantidade de exército A França tem A França tá baixa Tem pouco exército francês Só uma pena Só uma pena Tem até alguém fabricando Claim em mim Por algum motivo Eu não entendo Nunca fiz nada pros caras Deixa eu Justificar a guerra Em Roland Talvez Perdendo alguns claims ali Perdi meus claims aqui Na Bohemia Quer saber? Eu vou justificar a guerra na Bohemia Porque eventualmente Eu vou ter que fazer guerra com eles Não tem jeito Será que tá subindo pra 190 Nós vamos anexar ele Ele prestígio anual é bom Se não custar 759 do Catos Então não vou pagar Command Zealots O pior é que tem uma coisa né Eu realmente acho que a Polônia Vai tentar lidar com os Zealots Você é o que? O solo americano Tá em domínio da França É isso? Posso dar tech militar Ape galera É pior que isso me dá Innovativeness né Seria bom pegar isso Innovativeness Não seria ruim não Por pontos militares Meio que vale a pena Tô só oito anos na frente Tá longe de eu fazer um embrace aqui Eu não tenho grana Uau Eu não tenho dinheiro Vai me dar dinheiro em algum momento Acho que eu já peguei a grana Que eu tinha com você né Ah that's not good Vou custar 292 pontos Ok Eu vou pegar Garantir aquilo ali Você pode fazer arm drill E você também pode fazer arm drill Estamos quase chegando provavelmente Nos nossos 100 De arm profissionalismo Galera isso aqui vai ser muito OP Meu Deus do céu Não não faça isso Eu não tenho tanto iron assim Missão disputadas Essas coisas aqui Missão é strength Gosto Por que não Caramba Tá em 80% E eu não vou ter problemas aqui Fala sério Isso que eu perdi um de estabilidade né Mas meu unrest aqui Por algum motivo Tá diminuindo Calma no gás Vocês conseguem 80% Ok Posso dar tech up Administrativa Ok 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 Próximo grupo de ideias Eu vou pensar Provavelmente é humanista Vou pensar Talvez diplomática O que vocês querem galera Humanista é melhor Administrativa Seria muito bom Também Para os cores Custarem menos Mas Humanista Ai Tem Ai Dona Vou pensar Talvez eu vou de quantidade Talvez eu vou puramente militar Aqui E é isso Puramente militar Também não é ruim Pegar ideias defensivas Uau Não vai ficar muito OP Deveria ser defensivas galera Super soldados né É super soldados Ideias defensivas Eles Super soldados na V Come on guys Vamos trocar esses negócios Que né Cavalaria E canhões Ok Vocês não né Ah 7% só Não é possível Seria muito azar Oh god Cara Se isso aqui zerar Vai ser muito azar Ansbach Já What the fuck Ansbach O que você tá fazendo Você tá botando na alça Por que Qual é Porque quando a gente Precisa de rebeldes Eles não acontecem Ah Tem um jeito fácil Pera aí Desse cara aqui Pô Vou gostar uma grana né Mas tudo bem Não sei como a autonomia Diminuiu Mas ok Pera aí Eu tô olhando errado também Eu quero olhar o unrest Eu tô olhando a autonomia Tô mandando bem galera Aí manja Aí manja Quer dizer que eu perdi dinheiro A toa Tá Só pra deixar claro Quer dizer que eu perdi dinheiro A toa Tomano Você tá com conflitos internos Ué Tomano O que aconteceu aí Meu querido Que dó Cara Que dó Mãelucos Ah não, eles estavam aqui desde sempre Whatever Líder militar me deixou Oh não Tá, eu vou rolar mais um líder aqui Deixa eu pegar o nome Não tem nomes Oh não Não, em Sinop não Eu preciso ir ali em cima Isso aqui é 21k, né Vocês não vão conseguir lidar com aquilo ali não Vamos dar uma uva aqui Lidar com aquilo ali E depois volta pra cá, vai Porque os bizantinos não vão conseguir lidar com aquilo ali não Hello there Por que raios de motivo Segundo galera Tá galera, meu plano miou aqui Muito, tá Porque Eu sou defender o defeito E ser defender o defeito significa que Ao aceitar as demandas Eu simplesmente vou tomar debuffs Ao invés de trocar Ao invés de me converter Eu preciso que alguém vire defender o defeito Eu realmente preciso que alguém vire defender o defeito Alguém me dê um call to arms Não sei Alguém faça alguma coisa Caramba galera Que terrível Isso não foi legal Acho que nenhuma província mais Tá pegando Eu vou Eu vou abraçar isso aqui de uma vez por todas Não tem por que eu não fazer Além disso eu ganho um comerciante Esse comerciante eu posso colocar por exemplo aqui Daria uma bela grana Mas dá mais grana ainda se eu colocar aqui Eu pensei que daria mais Pra ser muito sincero Tô coletando aqui Tô coletando aqui Aqui eu coleto Que é o meu main trade node Aqui quase nada O próximo lugar é aqui mesmo Só que eu achei meu trade power Meio pequeno aqui Eu ia ser maior Mas tudo bem Assim Não era pra eu ter um mercador a mais Cadê ele? O que? Ah tá aqui Ok Vou fazer alguma grana aqui Certo? Oi Tucato a mais Boa Galera Galera Eu realmente preciso Olha Olha que malditos Não 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 vão Não Não Oh não Não faça isso Não ataque eles Droga Tinha que ter um jeito De não ser Defender of Defend Sinceramente Deveria ter um jeito Fica de olho Isso aqui é um forte Eu vou atacar você aqui E daí eu já posso me posicionar aqui de novo Galera Que pena É muito difícil dar spawn isso aí Não vale Tá Eu tenho 200 pontos com você Eu vou começar a anexação Só em 22 Não valeu Militar Tech Coast Ok Falando militar Tech Coast Eu acho que na próxima tecnologia militar Não Ainda não é Ok Eu pensei que eu ia pegar o próximo nível É Esquece Ela Estava realmente viajando na maionese Hum Polônia Tá trolando infinito Full troll Tudo bem Os caras são espertos Fazendo Seja ali Pegaram Beleza Ok Eu vou desativar Esse forte Não quero Não quero ativar ele Alguém Por favor Pode me chamar aí Pra uma guerra De defender of the fate Pra eu recusar Tipo Aconteceu tantas vezes Ideias Hello there Pô Pô Ela não vai fazer sigilar não Pô Melhor que meu rei Também não morre Galera Ah Não Eu não quero ser De defender of the fate Apolônia Matou os caras Ah Tiro Tá Eu não vou fazer o que Vou colocar os voçalos como possível De uma ajuda Não Tô juntando É isso aí Ou você aplica em guerra Só aplica em guerras Os voçalos Vê você querendo alguma coisa E vão fazer o contrário Sempre Tá, não quero ficar sofrendo atrito aqui. Galera, que porcaria. Que porcaria. Eu não acredito nisso. É muito zoado. Fala sério. Ok. Whatever. É um general com 50% de tradição. Não é a melhor coisa. É de fato, não é? Bom, deixa eu ir aí. Três disciplinas, 50% mais barato? Meio que gosto, hein? É 50% mais barato. Nós temos dinheiro. E eu tenho ideias militares. Então faz sentido colocar ele. Lá vem a zoeira de novo. Você vai ganhar 10 de influência. É aquele de lealdade, ok? Pode ser. Já que você ganhou tanta lealdade, vou aproveitar. Deixa eu olhar. Esse estado aqui. Eu vou tirar os burgueses daqui. E o clero daqui, I think. Beleza. Deixa eu ver onde mais. Suártis, eu não queria estar pagando por eles. Deixa eu ver onde mais. Deixa eu ver onde mais. Esse daqui, eu acho. Exatamente. Só esse daqui. Vou tirar o clero daqui. Lero, toma uma grana aí pra você ficar de boa. E talvez memel. Memel envolve você, que não tem estado. Tá, beleza. Ok. Um de mais. Preciso tirar esses dois caras aqui. Você eu posso tirar tranquilamente. Não vai me causar problema nenhum. E você eu posso tirar tranquilamente. Não vai me causar problema nenhum. Perfeito. Adoraria tirar você também, mas isso aqui diminuiria muito a sua lealdade. Vou tirar uma coisa. É, daqui a pouco eu posso tirar. Você pratica aí, vai. Ok, ok. E eu não tenho problemas com... Exatamente como eu queria, galera. Yey. Eu não consigo virar católico porque eu sou defender of the faint. Foi exatamente por isso que eu não consegui... Enfim. Virar ortodoxo agora. Uma porcaria, galera. Whatever. Que pena, mas tudo bem. Mais um lader militar me deixou. Tem que tomar cuidado, porque talvez é de alguém que esteja treinando. Você aqui, por exemplo, estava treinando. Estava treinando aí. Alguma coisa aconteceu por aqui. Não aconteceu? Ah, foi o inverno que acabou. Então tá de paz com o Muscav e acabou. Talvez eu tenha que declarar a guerra em Muscav e de novo. Eu acho que vai ser bem isso, na verdade. Boa, minha. Eu vou... What? Ah, você acaba, minha. Não faça isso. Isso aqui tem 36 de desenvolvimento? Holy cow! Uau! Vamos, cara, de volta. Vou declarar em Muscav e de novo. E é isso. Todos meus vassals, por favor, sejam... Seismold. E você, eu preciso começar a anexar em 22, ok? Vamos, guys. Caramba, aqui é azar. Vou tomar um estado inteiro dele agora. Não, isso aqui é muito caro. Não, aquilo ali é Suni. Talvez essas três províncias aqui. Talvez essas, não sei. Essas aqui também não é ruim. Essas aqui é melhor. Então, algumas províncias. E é isso. Dá pra cair, por favor? Você já tá melhorando a relação. Você já tá bem. Com você, tá quase no máximo. Então, tá ok. Com você. Exemplo, isso que você... Pronto. É isso. Acabou. Você vem pra cá agora. Espera ele travar a movimentação. Pega ele aqui agora. Cara, o que que esse exército meu que tá fazendo aqui? What the fuck? Desde quando você tá aí? Vocês continuem treinando, por favor. Drill. Drill. Vou pegar uma grana de muskvê agora. Porque eu preciso fazer... Parece que tá perigoso. Bom, não muito. Eu preciso fazer meus navios. Então, eu vou aproveitar a grana de muskvê aqui. Que nós vamos conseguir. Vou fazer meus navios. Por favor, não faça isso. Polônio, na verdade, eu gostaria que você ficasse aqui. Isso, boa. Tech de novo? Diplomática, inclusive. Acho que não me dá inovativeness, provavelmente. Inovativeness, eu já tenho. Então, é. Deixa assim. Anexis molestia não dá inovativeness. Não dá só em 22. Ah, quando tu virar a Rússia, tu vai sair da guerre, possivelmente a França vai virar líder. É verdade. Não, eu não vou sair da guerre. Não vou sair da guerre, não. Cara, eu preciso deixar de ser defenador de off-defense. Eu não quero ser mais defenador de off-defense. O que que dá pra fazer pra não ser defenador de off-defense? Também me dá. Ok. A Rússia é o seguinte. Me dê... Dessas províncias aqui, vai. Talvez essas aqui também. E é isso, tá? Me dê grana. E me dê warrap. Warrap você não quer dar? Ok. Whatever. É, grana só. Tchau. Thank you. Vocês vão pra cá. Que core desses lugares eu posso fazer? Não tem muito problema. Eu preciso deixar de ser defenador de off-defense. Isso eu preciso. Muito. Tipo, muito. Fazendo core aqui. Fazer core nesses lugares de uma vez por todas. Porque eventualmente eu vou precisar. Cara, eu nem olhei se... Se me dá... Oh, crap. Mandei muito mal, galera. Uau. Eu mandei muito mal nisso aqui. Mas, whatever. Já foi. Meu Deus. Eu mandei muito mal. Nossa, eu mandei muito mal. Vocês não tem nem noção. Hey, Waka. Fala, Sr. Carlos. Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Ui, Áustria Great Power. Hello there, Áustria. How are you doing? Ficou brigando muito tempo comigo, né? Quase se ferrou. Não deveria estar subindo no absolutismo? Deveria, mas... Eu também não estou focado nisso. Entendeu? Com certeza eu deveria estar subindo no absolutismo. Mas eu não estou focado nisso. Então, tipo, tanto faz. E fora que eu acho que eu nem tenho meios para subir muito no absolutismo. Talvez... É. Eu nem tenho muitos meios para subir no absolutismo, não. Deixa eu ativar um negócio aqui. Ativar isso aqui. Isso aqui me dá o quê? Empower Recovery. E Learned Tradition. Por quanto tempo? 25 anos, tá ok. Maravilindo. E... E é isso. Tipo, eu realmente não tenho muitos meios. Que coisa. Olha. Cara, as duas ideias decentes defensivas são essas. O resto é tudo meio me... Bruce Noeco fazendo zoeira. Falar em Bruce Noeco fazendo zoeira... Talvez eu devesse... I don't know. Você está transicionando o Tweet Power para mim? Você também? Tem que justificar aí você. Dead Unwrest em algum lugar. Ou Text Modifier. Desenho. É local, então. Pode ser local. Ok. É isso. Galera, eu vou encerrar de novo, tá? E... Infelizmente, deu errado o que eu tinha em mente aqui. Mas... Vai dar certo. Fiquem tranquilos que em algum momento vai dar certo. Meu nome é Waka, mas é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.